Olá, militância do PSOL de São Paulo. Eu quero aqui, publicamente, declarar o meu apoio nas prévias do partido à chapa Guilherme Boulos e Erundina. Erundina foi a melhor prefeita da história de São Paulo, governou São Paulo ao lado de Paulo Freire e marcou história. Guilherme Boulos, nosso candidato à presidência da República, é uma das lideranças mais importantes dos movimentos populares. E as pesquisas indicam que o PSOL pode ter protagonismo, o PSOL pode liderar o campo progressista. As pesquisas indicam que Guilherme tem chances reais. O PSOL não pode ter medo de ter um projeto de poder. Chegou a hora da gente crescer com um projeto de cidade, dialogando, enfrentando a desigualdade social, conversando com as famílias, falando de emprego, enfrentando os resultados da trágica pandemia e do governo Bolsonaro. Parabéns, Boulos, parabéns, Erundina, todo o meu apoio.